Um minuto e meio pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Posso atrapalhar o bate-papo de vocês? Tudo bem? Tudo bem. Nós somos do canal do Corredores Aiz, aí, fundado pelo Marcel. E a gente quer entrevistar a mulherada agora. Já entrevistamos os camarada. E aí, vocês duas, qual o nome de vocês? Eu sou a Rosinha. E aí, Rosinha, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu sou a Vilma. E aí, Vilma, vocês vêm sempre na corridinha aqui no parque? Sempre, sempre, sempre. E aí, como é que foi hoje aí o desenvolvimento aí? Foi muito legal, bacana? Muito legal, muito da hora. Vai pegar o top aí? Vamos buscar? E aí, você também? Eu fui a primeira vez e quero participar. E aí, tá vendo? Você trouxe ela. Aí um vai puxando o outro. A próxima é ele ali. Opa, e aí? Beleza? Vamos que vamos? Legal. Vocês estão de Calboaia aqui, que região? Estou de Jaraguá. É, Jaraguá. Ah, Jaraguá também está meu vizinho aí. Então, a gente tem o pico do Jaraguá pra subir aí, pra rachar, hein? Valeu, parabéns, viu? Vamos que vamos. Ó, depois você entra no YouTube e dá um clique no canal Corredores Aiz. Valeu. Beleza? Valeu. Eu vou mesmo passar pra você lá. Cadê as meninas? Beleza. Agora? Um tapa pra nós, gente. Miliana aqui, ó. Miliana. Ah, é? Você viu no professor aqui, ó. 35 anos e 30 anos. Maratona de São Paulo, 1999. 32 anos de corrida e 35. Ah, é sim. Quantos tiros no Morro Anassim naquela época lá? Isso aí legal, se não tirou. Isso aí legal. Eu posso morrer 14, porque eu não posso parar. Posso falar com você ou não? Pode. Bom dia, bom dia. Desculpa pra atrapalhar o bate-papo da fera aqui, ó. Agora eu quero entrevistar você aqui, ó. O Marcel falou, conversa com a colega lá. Tudo bem? Tudo, George. Qual o seu nome? Estela. E aí, Estela, como é que você tá aí? Eu sei que você participa sempre na corrida aqui. Ah, eu tô desde a pandemia aqui, né? Ah, e aí? A pessoa que é uma grande família. Aqui, ó. Eu vou falar. Aqui, eu sou grata demais ao Hélio. Que legal. Enquanto ninguém fazia corrida, a gente tava tudo aqui se divertindo. Que legal, é muito bacana, né? E aí, como é que foi hoje a prova? Pô, eu acho que eu bati meu recorde, viu? Bateu seu recorde? Opa, é a top, top. Mas, ó, é que eu tive um pacer hoje, ele me ajudou. Ah. É ela, ó. Ele me ajudou. Aí é o parceiro, aí é o parceiro. Ó, grudei nele, ele quase me matou, viu? Que legal. Mas é assim que faz andar que a gente anda, né? Não é? Com o parceiro puxando, você desenrola mais. Verdade. Qual o recado que você tem que passar pra toda essa mulher que tá deitada agora lá, encheu a cara de cachaça a noite inteira e tá bebendo? Nossa, não, primeiro que beber não vale a pena. E outra, não é porque correu aqui que vai enfiar o pé na joca agora, hein? Entendeu? Agora que a gente gasta as suas calorias, ó. É isso aí. Vamos lá, vamos acordar, vamos parar de brigar com o marido, entendeu? Sai da cama, ó, vem pra cá. Vem correr, né? Vem correr. Faz que nem eu, ó. Agora eu tomo banho de paninho, vou trabalhar um pouco e ainda vou pra missa. Aí, tá vendo? É, e ainda tem festa na minha casa. Você viu, pessoal? Olha só que exemplo, hein? É festa zero, tudo zero. Tudo zero açúcar, zero úteis, zero açúcar. Vamos todo mundo da corrida, vou convidar todo mundo pra ir pra tua casa, hein? Não é? Brigadão, viu? Obrigado eu. Entra no YouTube lá e... Ah, eu acompanho. Acompanha? Ah, então dá mais um likezinho pra nós lá. Com certeza. Valeu, valeu, um abraço, pessoal. Valeu, valeu. Parabéns aí pra puxar a fera aí. É, olha. É uma satisfação grande. Opa, e aí, qual o seu nome mesmo? É Pedro Lopes. E aí, Pedro, você tá sempre aqui na corrida também, né? Hoje é a terceira vez. Terceira, né? Terceira vez. E aí, o que você tá achando aí? Não, aqui é muito bacana. Muito bacana, né? É bacana, né? É um percurso bacana. Legal, legal, legal. E a galera que vem aqui é todo o pessoal, corredores. Você já corre já há um certo tempo, já? Eu já tô completando agora em agosto, 38 anos. Raiz, corredor raiz, corredor raiz. Aí, mais um raiz aqui. Só tem corredor raiz aqui, meu. Isso é muito bom, meu. Eu tô com quase 1.500 corridas. Oh, que legal, meu. Parabéns, hein? Também firme, né? Oh, legal. Show de bora. Vamos embora, vamos em frente, né? Vamos incentivar os mais jovens. É, claro. A gente é um exemplo, né? Conseguir essa... Essa linha aí, que é saúde, né, meu? Verdade mesmo. Vida longa pra nós, né? Com certeza. Só com Deus aí. Um abraço. Parabéns. Valeu, valeu. Valeu. E aí, Chigão? Dando uma força, Chigão. E aí, beleza? E aí, você tá bom, cara? Não, hein? E como é que foi hoje a prova aí? Faz um minuto agar no pinote aí. É? Deu uma cansada, mas... É, né? A gente entrou meio cansado na prova, mas a gente fez o que a gente tem que fazer mesmo, né? Consegui o terceiro aí. Opa, beleza. O Marcel saiu no pinote e me deixou pra trás. É, entendi. Era pra eu puxar até o final, mas tá beleza. Mas tá bom, acho que a gente faz o que a gente tá... É as condições do nosso treino no dia, né? Deixa a frente e parece que pega água. É isso aí, maravilha. Parabéns de novo, Chigão. Um abraço aí. E os treinos na pista de Caeiras, continua firme lá? Terça e quinta. Terça e quinta. Eu tive quarta-feira lá, treinei com o... Conheci lá o filho do Teles, lá o Alexandre, lá. Lá tinha o papo com o menino lá. Ferinha. Então, dia 30 tem a corrida do Teles também, hein? Vamos lá. Falou, Chigão. Um abraço, mano. Um abraço. Valeu, galera. Cansei, cansei, cansei. Cansei de ficar fotografando. Chigão, tem que me pagar, né?